O evento com o nome Sapiens Café teve como tema conflitos. A curiosidade de muitos era grande. A pergunta era quais são os conflitos envolvendo cada matéria, como biologia, sociologia, matemática, gramática, linguística, artes e literatura. A ideia surgiu da necessidade que a gente tem de tentar alterar vários momentos da história, da política, da economia, da sociedade. Então essa seria a ideia, reunir vários professores de várias disciplinas diferentes para poder cada um falar um pouquinho sobre uma determinada época. Por meio desta provocação, os alunos foram induzidos a refletirem e repensarem que as matérias são todas interligadas e fazem sentido juntas. Os alunos perguntam, os alunos participam e eles têm uma visão mais ampla de que as coisas não acontecem isoladamente, não está tudo em gavetinha. Então todo mundo participa de vários momentos da história. Os alunos entenderam e gostaram de participar do projeto. Para o aluno do terceiro ano, Cláudio, este é o momento de rever diversos conceitos. A discussão sobre o conflito que está acontecendo aqui na escola está sendo super interessante, bem esclarecedora sobre alguns fatos e alguns pontos. Isso facilita no seu dia a dia como estudante? Sim, porque o terceiro ano, o ano de vestibular, é bom saber essas coisas. O aluno André, do primeiro ano, disse que esta forma de aprendizagem é importante, pois eles conseguem absorver melhor o conteúdo. Eu acho interessante, porque assim, além de melhorar o meu rendimento na sala, quando o professor tocar nesse assunto de novo, o conflito histórico, eu que sou apaixonado por história mesmo, isso serve muito para mim, porque eu amo isso. A união dessas disciplinas, você acredita que fica mais fácil entender por que estudar todas elas? Com certeza fica, porque a gente vai montando na nossa cabeça cada conflito ali, é uma discussão entre aluno e professor que une mais, cada vez mais.